Eu gostaria de começar esta minha pergunta dizendo que a defesa dos estevedores e dos trabalhadores portuários não é o exclusivo da oposição. Nós também reunimos com os trabalhadores portuários, nós também reunimos com os estevedores e nós também, ao contrário do que a vossa arrogância pressupõe, nós também estamos solidários com os trabalhadores, estamos solidários com os atentados que de acordo com o memorando que nós recebemos, que de acordo com a conversa que tivemos, nós estamos de acordo contra aquilo que está a ser feito no Porto com os estevedores. Mas nós estamos contra com quem brinca com os estevedores da Madeira, mas também estamos contra com quem brinca com os estevedores do Porto Leixões. E os senhores, cobardes como são, porque são apoiantes, o Sr. Deputado há pouco mandou tomar café e agora não aceita esta terminologia. Sr. Deputado, deixemos da desativação de um lado e do outro. Se continuarem assim, isso expande os trabalhos e os Srs. Deputados vão a camada para fora. Obrigado.